Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vlog pra vocês e hoje eu vou gravar vlog de final de semana. Eu nunca gravo vlog de final de semana porque geralmente o que acontece? A gente não faz nada, entendeu? Nada, fica em casa dormindo. E aí eu falei, ah, não vou gravar pras gurias, mas hoje eu vou. Então eu decidi gravar pra vocês, hoje é sabadão, e aí eu vou gravar pra vocês mais ou menos o que a gente vai fazer. Eu e o Bruno só levantamos da cama e tomamos café até agora. Somente isso e já é mais de meio dia. O bom de final de semana é que a gente dorme até acordar, gente. É muito bom, gente. Não tem hora pra nada. Apesar de que hoje quem me acordou foi o carteiro, então hoje eu não dormi até acordar. Quem me acordou foi o carteiro, já trouxe recebidos, mas não tem problema, a gente se ama. Desde já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tá tendo vídeo quase todos os dias, então se inscreve aqui. De segunda a sexta é certeza, e ainda às vezes tem extras no final de semana. Então eu falo, se você não perdia tanto conteúdo não, viu? E também me siga no Instagram, eu tô sempre por lá conversando com vocês. Quero gravar vários vídeos que vocês me indicam lá no Insta também. E agora bora passar o final de semana comigo. Tem duas princesas nesse sofá. Bom dia. Ai, como você? Ah, olha lá, ó. Que lindo. Quem foi? Tem a princesona aqui, ó. Quem foi? Essa daqui é o exemplo. Quem foi? De educação da mamãe. Quem foi? Entreguei você. Ela finge que nem ia com ela, de vergonha. Quem foi que fez cocô fora do lugar? Hein? Quem foi? Será? Acho que foi o papai. É... Sim, tá tudo aluno. Você é terrível, guria. Você é terrível. E não dá nem de tentar culpar a outra pessoa. Porque a gente sabe que é só você que faz isso. Só você. Ela finge que nem é com ela. Gente, coloquei um milho na pressão aqui. Faltam dois minutos pra terminar. Já vai apitar. E aí eu tô cozinhando três espigas de milho. Eu amo comer milho com manteiga. Ai, delícia. E aí tá terminando. Eu sempre deixo uma meia hora na pressão pra espiga ficar bem macia. Que senão às vezes fica dura, né? E aí, tomara que fique gostoso. Agora a gente vai passear com os cachorros. Gente, eu tô com uma alergia dessa correntinha. Olha isso. Isso daqui não foi o Bruno. Isso é a correntinha que me dá alergia. Eu vou me coçando. Mas eu acho que eu vou ter que tirar. Porque fica feio. Realmente parece que é outra coisa, sabe? E é feio, assim. Não acho bonito. Porque vai que as pessoas pensem que eu realmente levei um chupão no pescoço. E não é legal, sabe? Não gosto. Como eu tenho unha grande, faz isso, ó. E aí fica a marca. Ficou horroroso, gente. Então sempre que eu aparecer com uma marca dessa, não pensa outra coisa. Pelo amor de Deus, tá, gente? Quem vai passear? Ó, apitou aqui meu milho. Terminou. Quem vai... Ai, já chegaram! Vamos passear? Quem vai passear? Vamos passear! Vamos, mãe. Vamos passear. Deixa eu pegar a coleira. Cadê a coleira, mãe? Ai, caiu no chão a coleira deles. Oi. Espera aí. Ai. Quem vai passear? Canela, vai? Vai, filho. Quem vai passear? Hein? Vamos passear! Vamos passear, papai? Vamos passear. Ah, então vamos lá. Aqui é a coleirinha do Canela e da Pérola e a do Bruno a gente já pega também. O que foi? Vamos passear? Vamos. Vou pegar a tua coleira lá. Levo. Amor, olha o meu pescoço. Parece que foi você. É, tô me achupado. Ele tá falando desculpa. E nem foi do Bruno. É, nem foi. Nem foi tu. Você chegou de viagem ontem, eu já tava. Vi-se. Ai, gente, que horror, né? Olha. Droga, acho que eu vou ter que tirar. Eu não queria tirar essa correntinha. Foi o Dudu que me deu. Eu ganhei de madrinha. Sou madrinha do Dudu. E aí, o Dudu, no caso, a Feira e o Gui, me deram essa correntinha. E aí, eu uso com esse treco. Tá dando muita alergia, vou ter que tirar. Bora passear! Bora passear! Bora passear! Bora. Bora passear, papai! O canela é independente, gente. O canela não precisa de coleira, vocês acreditam? Ixi! Não. Não, não desfocou. Nossa, que braba! Tacolinha. Ah, não vai fazer cocô? Acabou de fazer no meio da sala? Gente, a cor do proletariado. Amor. De quem trabalhou no sol. Tadinho. Tadinho, olha isso. Olha isso, gente. De quem trabalha no sol. Pecado. Torrou, cangota. Olha o foguete. Saiu pela culatra. Quer ver o foguetinho? Cadê o foguete? Ixi! Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá nem tempo. Olha lá o foguetinho. Nossa, ela voa. Olha que milho bonito, gente. Hum, que delícia. Vai ser meu almoço, olha a hora já. Tá muito bonito. Eu dei, gente, um pedacinho de espiga. Eu não vou pegar o seu papá, pode comer. Eu dei, ó, uma espiguinha pra eles. Um pedacinho de milho pra comer. Eles adoram roer, gente. E pode dar milho pra cachorro, tá? Ah, podem ficar tranquilos. Eles não comem o sabugo. Eles comem só o milho. Ele vai soltando com os dentinhos. Ah, que bonitinho. E dei pra pérola também. E aqui tem ela. Dei um pedaço bem pequenininho, gente. Aí eles vão tirando com os dentinhos, tá vendo? Vão roendo a espiga. E eu dou separado, porque a única coisa que faz os dois brigarem é comida. Porque é instinto, né, gente? Então, principalmente a pérola. Tipo assim, ela tem o dela, mas se ela tiver o do canela, ela quer o do canela também. Então, sempre que a gente dá comida, osso, coisa assim, a gente dá pra eles separado. E é sem sal, sem manteiga, sem nada, né, gente? Pra eles é tudo natural. Né, ó? Já tá ruído. Gente, agora vem a parte do meu sábado, que é a rotina. E é por isso que, muitas vezes, eu não gravo vlog de final de semana. Porque, geralmente, durante a tarde, o Bruno joga videogame. Que ele ama jogar videogame. E eu fico vendo série, lendo, gravando vídeo, vendo coisa no Instagram, vendo vídeo no YouTube. Então, geralmente, no sábado à tarde, a gente tem cada um a sua rotina. Tipo assim, a gente toma café junto, ou almoça junto. E à tarde, ele fica jogando videogame lá no escritório. E eu fico fazendo o que eu quiser. Tendo um momento meu, um momento pra mim, skin care. Gravando vídeo pra vocês. Ou fico só jogada no sofá, assistindo vídeo, ou assistindo filme. O que cada um quiser, cada um faz, né? Esse é o momento da semana em que cada um cuida de si, assim, né? Ele tem o hobby dele, eu tenho os meus. E aí, a gente fica cada um na sua. Então, aqui temos um pratão de milho. Uma gorda querendo o meu milho. E, ó, agora, vou escolher alguma série. Geralmente, a Netflix indica... Olha que legal, Amigas para Sempre. Ah, é com a menina que fez a Izzy na... Ô, linda, dá licença. Fez a Izzy na Grey's Anatomy, né? A Netflix sempre me indica filmes e séries do gênero que eu gosto, né? Olha que legal, Fama e Fortuna para uma, Amor e Família para outra. Amigas de longa data, elas são muito diferentes e muito leais. Ah, acho que eu vou começar a assistir, gente. Já gostei. Achamos a série desse final de semana, filha. Vamos lá assistir essa? Olha quem desceu do videogame para assistir a prova do BBB ao vivo. Quem é o bebezeiro dessa casa? Ah, eu estou... Posso desligar a televisão? O Bruno é muito bebezeiro, gente. Gente, estou até agora lá no sofá, vendo vídeo, enfim, no celular, na televisão. Só que eu estou com fome, já são 5 horas da tarde, a gente ainda não almoçou. Por quê? Eu comi o milho, como eu mostrei para vocês, então já deu uma super enchida. E hoje à noite vai vir um casal de amigos nossos aqui em casa, a gente vai fazer uma noite de panquecas. Então, eles vêm às 8, então eu não quero, assim, comer um super almoço, porque senão eu não vou jantar. E aí eu vou fazer o quê? Comer torradinha com patê de atum, que eu amo, patê de atum o Bruno também ama. E aí eu vou mostrar para vocês como eu faço. É super prático, rápido e é uma delícia. E enche o buchinho. Olha só, gente, eu pego aqui, essa torrada é maravilhosa, essa Magic Toast aqui é simplesmente perfeita. Maionese e eu pego esse atum aqui, ó, atum sólido, deixa eu ver se vai focar. Atum sólido, ó, em óleo. Aí eu coloco aqui, agora eu coloco uma colher de maionese e pronto, acabou. Às vezes eu coloco orégano, mas nem sempre, tá? Então aí eu faço isso e como com torrada, fica muito delícia. Olha só, aí eu pego a torradinha, não temperei, não coloquei nada de tempero, tá, gente? Só a torradinha e a maionese mesmo. Aí eu faço assim, ó, espalho em cima, espalho, espalho, espalho. Hum! É muito bom, muito gostosa mesmo, gente. Direto no final de semana eu e o Bruno comemos e zaguei. Deixa eu ficar a dica aí para vocês. Tava demorando. A pérola é tentada, mano. E aí, amor? Ai, meu espelho. Mas eu não estou filmando seu bumbum. Posso nem brincar com as crianças, né, Guto? Ô, para que vai mostrar a minha marquinha. Ai, tua marquinha do pescoço, teu bronze. Agora no dedo não fuma. Meu Deus! Gente, já tomei banho. Tô prontíssima. Até vou mostrar meu lookinho aqui. Tô gravando vídeo de looks da semana para vocês. Tomei banho, me troquei. Nossos amigos vão vir aqui para casa. É a Jack e o Diogo, eles são amigos nossos aqui de Vitória. E a gente vai fazer uma noite de panquecas. Vou mostrar um pouquinho para você. Sempre que eu recebo visitas, eu não gravo tanto. Porque as pessoas não gostam. Elas não têm uma vida pública. Têm vergonha de gravar, de aparecer. Então é por isso que quando vem gente aqui em casa, que é raramente... Ou quando eu estou com as pessoas em algum lugar, eu não gravo tanto. Justamente por entender que quem tem YouTube sou eu e não os outros, né? Então é por isso que eu às vezes prefiro respeitar a privacidade de cada um. E não ficar expondo tanto as pessoas. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês sim. Gente, aleluia! Começou a chover nessa cidade. Eu juro, desde que eu voltei de férias, eu não vi chover ainda. Eu sei que tem muitos lugares que está um dilúvio há quase um mês. Aqui em Vila Velha não caiu um pingo do céu esse ano ainda. Pelo menos não desde que eu cheguei de viagem dia 6 de janeiro. E graças a Deus está chovendo um pouco, gente. Porque estava precisando. Estava muito quente, muito abafado. Dá para ver que a rua até tem uma parte que está até seca ainda ali. Está vendo? Mas devagarinho vai molhando. Oh Deus, obrigado pela chuva. Ai meu Deus! Quem que é? Meu Deus! Quem que cuidou de vocês no final do ano? Olha, está vendo como a gente não judiou? Eu acho que judiaram. Olha, olha, olha. Cadê o bacon? Cadê o bacon? O bacon, filha? Não trouxeram o bacon. Não trouxeram o bacon para você brincar. Meu Deus! Cadê o bacon, filha? Deixa eu mostrar, amor. Amiga que é amiga... Não sei. Amiga que é amiga traz ovo para a gente, ó. Olha só a noite das panquecas saindo por aqui. Panqueca de carne moída e de frango. Vamos ver se vai ficar bom, hein? E ainda por cima vai ter molho branco. Tudo misturado. Olha que linda a nossa noite de panquecas, não é mesmo? Olha que delícia, gente. Delícia, hein? Aliás, deve estar. Não comi ainda, né? Mas deve estar muito bom. Amor, me dá uma. Eu que... Essa é de qual sabor? Não sei, sortido. Ah, é sortido. É sortido, é na sorte. É trango. O traço é sua. Ai, amor, você está desvirando. Ai, meu amor, você me desculpa. Pô, meu amor, você não sabe da panqueca, não. Aqui. Ah, eu não aprendi nesse ponto. Então faz um curso de panquequeiro. Pronto. Eu posso pôr na mesa? Pode. Vocês perguntaram com quem que a Pérola ficou no... E a Pérola e a Canela ficaram no final do ano que a gente foi viajar? Foi com eles. Já que o Diogo hospedaram aqui em casa, alugaram o AirBnB aqui em casa. E ficaram com eles. Vamos ver se está bom, gente. Vamos ver se... Nossa, amor, já arregaçou de baixo, Bruno. Ai, desculpa. Puxa vida. Faz uma cirurgia. Foi meu ponto e ninguém viu.